Bom dia a todas e todos. Eu só queria que o subsecretário, ele vai, não, mas vai se retirar, porque eu queria que eu visse, que eu vou dizer, Péxi, eu não vou usar os dois números, eu não ia usar nenhum, eu vou ceder o meu lugar aqui para uma das mães, mas eu acho que são elas que têm que dizer, eu tinha preparado um monte de números aqui, mas os números nesse momento são importantes, evidentes, mas eles podem esfriar uma relação que não pode ser feita assim, a fala hoje tem que ser das mães, a fala hoje tem que ser das vítimas, que vão poder falar, a fala delas tem muito mais legitimidade do que a minha, e eu vou ceder, mas eu fui muito provocado aqui pelo representante da Secretaria de Segurança, e eu não posso não responder, Péxi, eu fui presidente da CPI, que investigou tráfico de armas e munições, tem tempo que o secretário Beltrame cria essa cortina de fumaça no Rio de Janeiro, falando das fronteiras e da ameaça dos fuzis, evidente que isso existe, evidente que esse é um problema, mas vocês sabem mais do que eu, que o que vocês dizem não é verdade, as pessoas não são vitimadas fundamentalmente pelas armas de guerra, as pessoas são vitimadas pelas armas curtas, pelas armas que o Estado não tem o controle, porque não quer controlar, todos os estudos, todos os estudos mostram categoricamente, que são armas curtas produzidas nacionalmente, que o Estado não tem o controle, que vitimam as pessoas, até quando vocês vão mentir? não dá, não dá, não dá, eu não estou dizendo que não existam as armas de guerra, que não exista problema na fronteira, que isso não aconteça, que não existam essas armas, não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que mais de 80% das mortes não acontecem por essas armas, vocês sabem disso, se não sabem, estudem, são pagos para isso, sabem disso, até quando vai criar essa cortina de fumaça para gerar um medo, essa neblina, que aí a gente não tem responsabilidade, e que aí a gente não tem nenhuma responsabilidade, é como se o responsável fosse algo distante, estivesse na fronteira, não é, temos responsáveis e sabemos quem eles são, vocês não fiscalizam as empresas privadas de segurança, que aliás, boa parte delas tem como donos gente da Secretaria de Segurança Pública, só que usam laranjas, ou não é verdade, quem são os verdadeiros donos das empresas de segurança privada, que ninguém controla o seu arrumamento, por que não investigam nisso? Porque talvez tenham que investigar alguém que está muito próximo, a gente precisa romper com a hipocrisia, porque aqui tem muita mãe que perdeu o filho, e aí a gente não tem o direito de continuar criando uma cortina de fumaça, não dá. Tem tempo que eu estou querendo dizer isso para vocês. desculpa, eu juro que eu não ia falar, mas eu, dessa vez não deu. E dizer que eu acabei de assumir uma CPI, é a terceira, uma delas foi tráfico de armas e munições, e eu vou encaminhar para vocês a CPI do tráfico de armas e munições, porque lá tem muita coisa que certamente vai no sentido contrário do que vocês estão dizendo. E a gente acabou de assumir a CPI dos autos de resistência. É uma CPI das mais importantes, porque ao contrário do que se vende também, de que a segurança pública do Rio está melhorando, os autos de resistência vem aumentando. Aumentou no ano passado, está aumentando esse ano. Esse ano, nós já estamos com uma média que se aproxima de dois autos de resistência por dia. Qual é a polícia do mundo que acha normal e que não se manifesta sobre isso, que mata duas pessoas por dia oficialmente? Oficialmente. É verdade que a gente tem a polícia que morre muito também. É verdade. E é a mesma espiral, homens de preto matando homens pretos, quase todos pretos. Essa é a tragédia que a gente naturaliza. É a mesma espiral, né, de chamados territórios de guerra que não interessam à sociedade de mercado, que não interessam à sociedade balneária dos grandes eventos. Vocês escolheram que território vigiar, que território jogar para a barbárie. Tem consequência que está acontecendo. A gente precisa ser sincero, né. A segurança pública não pertence a um governo, pertence a todos. Enfim, e eu quero convidar a todos que participem efetivamente da CPI de Autos de Resistência. A gente vai se reunir toda quinta-feira de manhã na Assembleia Legislativa. As audiências são abertas, vocês estão absolutamente convidados, né, para que possam, juntos com a gente, fazer essa CPI chegar onde tem que chegar. O primeiro depoimento será do Procurador-Geral, do Ministério Público, que a gente quer chamar a responsabilidade de ser um fiscalizador da polícia. Então, é um recado também. O primeiro depoimento, já na quinta que vem, é do Dr. Marfan Vieira, né, assim como o da presidente do ISP, que a gente também quer entender melhor esses dados. Então, já estão convidados para a próxima quinta-feira, nove horas da manhã. E, por fim, eu quero dizer, eu queria chamar a atenção para os nossos mortos vivos, para os jovens mortos vivos, né. Porque a gente aqui, a tendência da gente, a tendência da gente é falar do número de homicídios que é gravíssimo, que é muito alto, que tem cor, sim, que tem endereço, que tem território. Mas eu acabei de fazer uma audiência pública com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia sobre o Degaze, né. E ali a gente tem os nossos zumbis, né. Ali a gente tem os nossos mortos vivos, que a gente não contabiliza como mortos, mas estão mortos. Eu quero dizer para vocês que em 2010, em 2010, o Degaze recebia, por dia, 10 jovens. Hoje, está recebendo 25 jovens por dia. 25 jovens por dia. 25 jovens por dia. Inacreditável, né. Qual é a escola do Estado, do município, que está conseguindo dialogar com 25 crianças por dia? Não está. Mas vocês acham que o lugar do Terminal dos Jogos não era o Banco da Escola, era o Banco dos Véus. E o Degaze está de portas abertas para essa juventude que se transforma em zumbis, né. É isso que a gente está falando. E o Poder Judiciário tem responsabilidade sobre o que está acontecendo na segurança pública e eu espero que a gente consiga, nessa CPI, também chegar no Poder Judiciário, que tem enorme responsabilidade sobre isso. Eu, enfim, eu teria outras coisas para dizer, mas eu tenho outros momentos, outras chances. Eu queria que a Brava.gola, perdão de bem, mas eu queria chamar a Ana Paula para me substituir aqui, porque ela tem muito mais a falar do que eu. A Ana Paula é isso. Obrigada. Obrigado.